Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vence aqui hoje é do canal do Bruno Bandeira. Sandy vai substituir Zoro contra Kaido Onami, finalmente imitando em One Piece 1012. É isso aí, agora é a análise do Bruno Bandeira sobre esse capítulo maravilhoso de One Piece, que foi o capítulo 1012. Vamos ver o que ele realmente achou sobre esse capítulo. Se vocês estarem gostando dos reactives do canal, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, as pessoas sem nenhum pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nesse capítulo a gente teve a confirmação de que realmente cada um carrega a cruz que consegue carregar. E dessa vez foi a vez do Sanjo. O cara realmente é o próprio Messias. Não só por ter carregado uma cruz, mas relembrando outras coisas ainda desse arco, né não? Ele sendo crucificado, ele acolhendo as prostitutas, sendo traído e lá antigamente, no comecinho da história, alimentando a todos. Os memes realmente ficaram muito bons, parabéns aos envolvidos. Mas antes da gente entrar... Cara, o vlog do Enel é um dos lugares onde mais tem que é do Bruno Bandeira. A galera se falando, botando meme, opinando sobre alguma coisa. É muito legal, mano. Muito legal. Tem uma galera ali meio fora da casinha, mas geralmente tem uma galera muito boa ali. A capa desse capítulo me chamou bastante atenção. Normalmente eu nem comento sobre as capas, mas essa foi de uma criatividade muito boa, né? Ele querendo fazer uma ave de metal, enquanto é feito um ninho na cabeça dele, como se fosse um ninho de passarinhos também. Mas sobre o capítulo como um todo, vamos ser sinceros aqui, galera. A gente teve 14 páginas, incluindo, obviamente, as páginas duplas que a gente teve, né? Mas resumindo, 14 páginas. E dessas 14 páginas, praticamente 12 delas foram de personagens em maratona, correndo pra lá e pra cá. E eu entendo que a proposta de você colocar os personagens correndo seja pra você criar um senso de urgência no leitor, de você ficar preocupado e engajado com o que tá acontecendo, mas isso é aplicado de forma tão massiva em One Piece que acaba tendo um efeito contrário, acaba sendo extremamente maçante você ler os personagens correndo infinitamente. Até fiz um tweet meses e meses atrás, né? Falando e brincando que One Piece não era um Battle Shonen. Na verdade, era um mangá de maratona. E esse artifício, às vezes, é usado de forma extremamente cansativa, como foi nesse capítulo. Obviamente, isso não anula os méritos dele, né? Principalmente na segunda metade do capítulo, mais especificamente no final dele. Mas ainda assim, a gente tem que ser sincero aqui. Mas o que a gente teve ao longo desse capítulo, a primeira conversa entre personagens que a gente teve foi a da Okiko com o Izo. Na verdade, foi um encontro de personagens, né? Se eu não me engano, eles não tinham se encontrado ainda antes. Não só eles dois, conversando agora, falando sobre o braço, que é o que ela tinha perdido antes, do que eles vão fazer a partir de agora, né? Da Okiko querendo ir atrás do Kanjiro, definindo o objetivo dela e saindo correndo atrás dele pra procurar o Kanjiro. Mas também, a gente vê depois o Nekomamushi encontrando o Shishilian, o Sicilian, da forma como você queira pronunciar. E eles também, que não tinham se encontrado até então. E o Nekomamushi, ele nem sabia até então da morte do Pedro. Então esse começo de capítulo foi pra unir esses personagens, né? Esse encontro, esse reencontro entre esses personagens e definir agora o objetivo deles, né? Não só a Okiko, ela pretende ir atrás do Kanjiro, mas também o Nekomamushi, ele tá indo atrás justamente do Pero Espero, que todo mundo acha que foi o assassino do Pedro. Os caras não desistem dessa hipótese. E quem aparece conversando também é o Yamato com a Shinobu. Ela também definindo o objetivo dela e saindo correndo. Todo mundo, no final dessas conversas, basicamente saiu correndo pra algum outro objetivo, né? No caso do Yamato, querendo ir até o topo. Eu acredito, eu sou otimista de que ele realmente vai conseguir chegar até o topo, né? Pra conseguir. Por mais que a gente esteja tendo a batalha no X1, é que nem, por exemplo, a gente vê os bainhas agora, né? Os bainhas, eles tinham sido completamente derrotados e agora eles estão de volta ativa ainda no meio do arco, né? Pra mim, particularmente, eu ia achar muito legal se eles tivessem continuado no chão sem se levantar até o final do arco, que eles tivessem resolvido a questão do Kanjuro de forma fidedigna, de forma definitiva, melhor dizendo, né? Antes da batalha contra o Kaido, né? Tivesse aquela batalha prévia e assim eles, depois disso, tivessem ido até o Kaido e assim depois eles sendo derrotados e depois deixando a luta pros supernovas, né? Mas agora eles continuam em batalha também. E eu acho que essa retomada na atividade dos personagens pode ser refletida também no próprio Yamato chegando até lá em cima e ajudando na luta contra o próprio Kaido. E um detalhe importante, galera, que o Momonosuke, ele ficou com o diário do pai dele, o diário do Oden. Então, além disso servir claramente como uma motivação pro personagem, eu acho que isso pode vir a ser uma motivação pra ele, mas se a gente tiver alguma revelação maneira, cara, eu entendo que a função provavelmente vai ser essa primeira mesmo de motivar o personagem a seguir os caminhos do pai e tal, não sei o que, e querer fazer algo grandioso. E a Shinobu tá lá, né? A Shinobu tá lá com ele e vocês sabem o que eu quero dizer com isso. Não preciso nem falar aqui. Mas se a gente tiver alguma informação, alguma revelação maior sobre isso com o diário do Oden, também vai ser muito bem-vindo. Depois é mostrado o Sanji, ele carregando tanto o Zoro quanto o Loki, em ordem cronológica, ele carregando primeiro eles dois. E assim, olha ele sentado daquela forma ali com a perninha cruzada, como se estivesse realmente numa poltrona, todo like a boss. Cara, talvez tenha sido realmente um reforço do meme que foi, que talvez tenha chegado aos ouvidos do Oda, quando a gente ficou falando sobre o Loly ter ficado sentado, quando eles estavam pra desafiar o Kaido e a Big Mom juntos, né? Eles, tipo, tem todos os supernovas lá, pra eles entrar em batalha, ele lá sentadão de boa, né? Talvez tenha sido um reforço do meme por parte do Oda, mas depois, obviamente, o Loly segue a vida dele. Também, inclusive, né? Outro personagem que sai correndo. Mas o Sanji, ele carregando o Zoro, foi muito... Essa, realmente, quando saiu o spoiler e eu vi o Zoro lá, todo crucificado e enfaixado, assim... Aquilo realmente foi muito engraçado, né? E até a questão da relação entre os dois, né? A maneira da gente ver a relação dos dois, num pequeno flashbackzinho, quando o Sanji, ele tava enfaixando, né? O Loly, sendo médico, ele passou as instruções pro Sanji, pra que ele pudesse reproduzir e fizesse os primeiros socorros. E o cara, pra garantir a segurança do amigo dele, isso é, por mais que seja uma piada, né? Ele envolto em uma porrada de faixa e gesso, praticamente, um monte de tala pra deixar ele reto, realmente demonstra o sentimento do Sanji em relação ao Zoro, em realmente se precaver. Cara, esse maluco realmente tá fudido. Por mais que eu não goste dele, eu vou realmente tratar dele de forma direita, assim... É melhor prevenir do que remediar, né? Então, ele foi lá e tacou uma porrada de gás e uma porrada de gesso, uma porrada de faixa, pra deixar o cara todo parecendo uma múmia. E mais engraçado do que isso, a piada dele dormindo, né? Logo depois dele sendo carregado, já tá dormindo, e depois ele acorda pra dizer, ó, se vocês querem ajudar, vocês podem ir até o topo lá, né? Da caveira, que lá tá acontecendo a parada mesmo, e depois volta a dormir. Aquilo foi muito legal. E o questionamento, quando, inclusive, tinham saído os spoilers sobre isso, é se o Sanji, ele vai até lá no topo da caveira, né? Já que foi cogitada a possibilidade, olha, se você quer ajudar, e inclusive o Sanji, ele tá sem um rumo agora, já que o Momonosuke, ele tá, teoricamente, já sendo salvo, sendo salvo pelo Kinemon, que tá indo até o Momonosuke, então pode ser que ele vá até o topo de Onigashima, realmente não tem muito mais coisa pra ele fazer, pelo menos até segunda ordem, né? É capaz de surgir alguma outra coisa no meio disso, é capaz dele se dar de frente, por exemplo, com o Queen e acabar tendo que derrotar ele. É uma possibilidade também. E a última parte do capítulo em relação à Big Mom. A Ult querendo ir pra cima da Big Mom, e é uma pequena falha, né? É um pequeno errinho ali dela indo pra cima da Big Mom sem máscara, só que no frame seguinte, na próxima vez que ela aparece, na próxima página que ela aparece, ela tá de volta com máscara, basicamente, caraca, eu vou sair, esqueci a máscara, deixa eu pegar de volta. E aí ela voltou pra luta. É um detalhezinho de nada, obviamente, né? Mas que serve pra gente fazer graça aqui, só que ela não vai pra cima da Big Mom. Ela decide ir pra cima do cachorro. Na verdade, antes disso aqui, conferindo o roteiro. A Nami já preocupada, tentando flertar tanto com a Big Mom e não dando certo. Tipo assim, ah, você, o que você tá falando aqui? Depois vão ser você, a vez de vocês. E depois ela querendo também flertar com a Ult. Ult, vamos nos juntar com outra Big Mom. Ficou realmente bem engraçado essa parra, querendo flertar com os dois lados de algum jeito. Cara, não tem nem... A cara de pau dela é incrível. Mas a Ult, ao invés de ir pra cima da Big Mom, ela vai até o leão cachorro, que tava indo embora, né? Que tava correndo, então talvez por isso ela tenha mudado de alvo pra evitar que eles fugissem, né? Continuassem fugindo. E assim, pela velocidade, pela facilidade que ela teve de conseguir dar aquela porrada naquele leão cachorro, me impressiona ela ainda ter dito depois Nossa! A sua velocidade é cansativa! Como se ela tivesse tido alguma dificuldade em conseguir chegar até o leão cachorro, né? Foi só pra realmente estender ainda mais a maratona. Só que depois ela decide bater também na Otama e aí que chega a Nami pro grande momento dela nesse capítulo que inclusive foi parar nos Training Topics hoje. Muito legal ver a Nami tendo esse destaque usando o Thunder Lance Tempo em cima da Ult. Obviamente não vai ser suficiente pra derrotar ela, né? O Thunder Lance Tempo não é um ataque tão poderoso assim, a não ser que esteja bufado pelos Zeus mas por enquanto não é o caso, né? Mas muito legal que ela tenha ficado pra enfrentar a Ult nesse capítulo e ainda dizendo que não aceita que uma criança esteja apanhando daquela forma até porque ela também sofreu muito dessa forma quando era criança então naturalmente ela vai se identificar com a Otama que acabou sofrendo ali na mão da Ult. Em relação ao Usopp eu imagino que o propósito dele estar sendo cagão dessa forma ao longo de todos esses capítulos ao longo de toda essa fuga seja justamente pra construir o momento em que ele vai ainda brilhar nesse arco de Wano. É claramente assim como a gente teve o momento de Dress Horse dele fugindo no ápice da parada quando mais precisavam dele, ele fugindo e depois voltando. Só que no caso agora de Wano tá sendo um pouco mais diluído tá sendo um pouco mais natural não tá sendo assim jogado toda a responsabilidade nas costas dele de uma vez. É porque agora é grande. Tá sendo ali ó você tem que derrotar esse personagem mas você só tá falando de fugir. Mas isso obviamente tem a função de quando a gente vê o Usopp ele finalmente brilhando finalmente decidindo encarar talvez o Page One que eu acredito que ainda esteja acordado que ainda possa continuar lutando faz sentido ele continuar sendo o adversário do próprio Usopp quando ele tiver o momento dele quando ele decidir lutar a gente ter essa virada de chave faltou aqui faltou o barulhinho ai caralho bate na mesa. Então vocês podem ter certeza que essa virada de chave ainda vai acontecer ainda nesse clímax de arco. Beleza galera? Mais uma vez não se esquece de fazer a sua inscrição na Nihon Golden Week que tá acontecendo essa semana no primeiro link do comentário fixado desse vídeo galera. É de graça então não perde essa oportunidade de você ingressar no aprendizado da língua japonesa de uma vez por todas. Beleza galera? Até a próxima. Tchau. Os comentários do Bruno foram bem mais rasos do que eu imaginava geralmente ele se aprofunda um pouco mais no assunto não assim quanto o mangakê se aprofunda mas geralmente ele é muito mais opinativo do que ele foi nesse vídeo ele opinou bastante como ele gosta de opinar dando a opinião básica dele tipo não entrando direto numa questão teórica como o mangakê costuma entrar tanto mas ao mesmo tempo ele foi uma... as opiniões foram bem rasas vamos dizer assim mas em geral ele comentou sobre basicamente todos os pontos que aconteceram nesse capítulo cada momento que eu vejo alguma coisa sobre capítulo me dá mais curiosidade sobre como vai ser o 113 pra quem ainda não tenha comentado vai sair amanhã o 113 dele e do mangakê aqui no canal React eu ainda não sei como foi eu sei se são alguns spoilers que saíram por aí mas eu fico imaginando que foi muito bom porque eu sei algumas paradas sobre o Luffy já meio que ter sido derrotado vamos dizer assim ali pelo... pelo Kaido o Sandy também tá carregando ele ele naquele momento já prova aí que o Bruno falou que ele vai lá pra cima então ele vai lá salvar o Luffy vai servir pra isso então tipo vai ser muito impactante provavelmente esse capítulo porque já tem a derrota do Luffy tem o Sandy novamente carregando sendo que o impacto desse capítulo aqui agora foi o Sandy carregando os ouro ali então vai ser muito interessante tô louco pra chegar nesse ponto espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de deixar um like aí também comentem o que vocês acharam desse capítulo se vocês forem gostar não esqueçam de deixar um like se inscrever no canal ativar o sininho pra receber as notificações e até a próxima falou Tchau 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 Tchau